Italiuat, a distribuidora no Brasil dos relógios Ferrari, miniaturas Burago, presente, promoção pro dia das crianças, tem aqui, olha, presentão aqui, controle remoto na escala 1x20 de 142 por apenas 95 reais, aceitam todos os cartões de crédito e o menorzinho aqui, olha, controle remoto na escala 1x24, só 35 reais, vários modelos pra você escolher, não pode perder não, é Pais de Barros 492 na Moca com estacionamento e o telefone 2915259, promoção pro dia das crianças, controle remoto é aqui.